No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No primeiro instante vi que era você Já te amo tanto, vem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar as outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Com uma cama com um de coxinha Que abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No primeiro instante vi que era você Já te amo tanto, vem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar as outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Com uma cama com um de coxinha Que abençoa a nossa união Com uma cama com um de coxinha Que abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Eu vou te amar as todas E os anjos cantam nosso amor Eu vou te amar as tuas